Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de história do professor Silvânio Barcelos. Hoje nós estudaremos a Revolução Russa, os fatores geopolíticos, suas causas e consequências. Esta aula é dedicada aos meus alunos da escola Tiradentes, é uma escola da qual eu tenho imenso orgulho de participar. Venham todos comigo! Pessoal, para início das reflexões, nós temos que considerar que até meados do século XIX, a sociedade russa era essencialmente agrária, governada por um regime autocrático, representado na figura máxima do seu tisar, Nicolau II. Bom pessoal, em sua gestão, Nicolau II, numa tentativa de modernização da Rússia, empreende algumas reformas no sentido de tentar conter as profundas desigualdades sociais que marcavam aquela sociedade, criando um nível crescente de insatisfação entre a sua população. Foi exatamente por conta desta insatisfação que a ideologia marxista começou a proliferar entre os intelectuais da Rússia, evidenciando um claro movimento reformista naquele período da história. Foi exatamente no âmbito dessas profundas manifestações de repúdio ao governo de Nicolau II que surgem dois grupos políticos representados pelos bolcheviques, uma ala radical deste movimento que defendia a revolução do proletariado de forma violenta, como forma de tomada de poder, para a consolidação do socialismo na Rússia. Por outro lado, havia o grupo mais moderado, que eram os mencheviques, eles acreditavam que a tomada de poder só seria possível com uma aliança entre o proletariado e a burguesia. Então, os mencheviques tinham um pensamento que se aproximava muito do socialismo utópico, que também defendia a tomada de poder por meios pacíficos e através de alianças. Bom, pessoal, foi por conta deste nível de insatisfação que iniciaram-se as revoltas populares na Rússia. Em 22 de janeiro de 1905, trabalhadores que manifestavam nas ruas de São Petersburgo foram violentamente massacrados pelo regime de Nicolau II. Isso foi a verdadeira gota d'água que transbordou um copo que já estava lotado pelo desejo de revolução naquele período da história. Isso levou à queda do Tzar Nicolau II. Bom, o Tzar Nicolau II havia participado da Primeira Guerra Mundial e a sua gestão se mostrou ineficiente para resolver os problemas de pauperização crescente da sociedade e também da miséria do povo. Pessoal, isso acabou culminando numa greve geral em 1917, levando, inclusive, à abdicação do Tzar. Bom, pessoal, o fim de Nicolau foi trágico. Em 1918, ele, juntamente com sua esposa e seus filhos, Maria, Anastasia, Alexei e Tatiana, foram exterminados por tropas bolcheviques na cidade de Ekaterimburgo. Isso foi uma ordem direta dos grupos revolucionários da Rússia. Chegava ao fim, desta forma, a poderosa dinastia dos Romanov, que governava a Rússia desde meados do século XIX. Toda essa sucessão de acontecimentos históricos eclodiu na Grande Revolução Bolchevique de 1917. Não sai daí, não, pessoal. Vamos entender um pouco melhor essa história. Deixem o seu like no meu vídeo e, se puder, se inscrevam no meu canal. Me ajudem nesta tarefa de difundir os conteúdos de história, que são muito importantes para todos nós, não é? Em 24 de outubro de 1917, uma insurreição comandada por Vladimir Lenin e Leon Trotsky depuseram um governo provisório que havia assumido o poder no lugar de Nicolau II. Com a instalação do governo bolchevique, foram criados os famosos Conselhos de Comissários do Povo, comandado por Vladimir Lenin, que iniciaram uma série de reformas que mudariam a Rússia para sempre. Entre as questões principais desta reforma, podemos citar a extinção dos latifúndios com a desapropriação total das propriedades, tanto nos meios urbanos quanto nos meios rurais. Se trata, pessoal, de uma reforma agrária radical, extinguindo-se, assim, essa ideia de propriedade privada. Bom, essa é uma questão central do socialismo, né? É uma clara oposição ao modelo capitalista que defende a propriedade privada e as liberdades individuais. Bom, como sabemos, o coletivismo é a base de sustentação principal do modelo socialista. Em contrapartida, no modelo capitalista, nós temos o individualismo em oposição ao coletivismo. O individualismo, por sua vez, ele defende a propriedade privada, a família e também o individualismo, assim como o livre mercado, né? E uma economia liberal. No âmbito das reformas empreendidas por esse conselho, destacamos também a questão da autogestão das fábricas pelos próprios empregados. Essa é uma questão crucial da revolução proletária, inclusive, que é a tomada de poder dos proletários, destituindo-se da cadeia de comando a própria burguesia. Bom, não menos importante, uma outra questão que foi crucial nessas reformas foi o confisco de todos os bens da igreja e a abolição do ensino religioso na Rússia. Pessoal, isso foi um impacto tremendo, porque, como sabemos, a Rússia sempre foi muito católica. Essa questão da diminuição do poder imposto pelo Estado à religião faz parte da agenda para a implantação de regimes totalitaristas. Pessoal, essa é uma outra característica também defendida pelo modelo socialista desde as teorias formuladas por Karl Marx no século XIX. Bom, aliás, Karl Marx tinha uma obra, um manuscrito, que foi publicado pelo seu grande companheiro de ideologia, o Friedrich Engels, intitulado A Família, Estado e Propriedade Privada. Tanto Karl Marx quanto Engels já haviam entendido, em suas lutas contra o capitalismo, que a base de sustentação do capitalismo era a propriedade privada. Era necessária, então, a destruição da propriedade privada. E eles precisavam encontrar caminhos eficientes para isso. E, pessoal, acreditem ou não, eles descobriram que a base de sustentação, por sua vez, da propriedade privada era a família. Bom, gente, como isso? É porque a explicação é bem simples. A família, a propriedade privada, ela vai se fortalecendo no seio da família patriarcal através das heranças. Então, esse patrimônio, ele evolui de geração a geração. Então, era necessário destruir a família. Por isso, nós vemos políticas, até hoje, como agenda de gênero, que tem um discurso falacioso, um pano de fundo, que é totalmente contra a verdade histórica. E o objetivo por trás disso tudo é simplesmente a destruição da família. Então, Karl Marx e Friedrich Engels já haviam entendido, os dois haviam entendido, que para destruir a família, era necessário destruir também as suas bases, os seus pilares de sustentação. Nesse caso, é a moral judaico-cristã. Então, destruir a igreja é fundamental para o projeto marxista e socialista. Tanto que Karl Marx defendia abertamente a ideia de que a religião era o ópio do povo. Uma tremenda falácia. A gente sabe muito bem que os objetivos por trás dessas ações eram políticos ideológicos e não pragmáticos. Bom, uma outra questão também muito importante das reformas empreendidas pelos conselhos foi a constituição de um partido único. Pessoal, eu tenho falado disso, reiterado às vezes, que um regime coletivista, ele só sobrevive a partir da implantação de um partido único. Ou seja, se você não tem oposição, você governa da forma que quiser. Pessoal, os perigos de se atribuir poderes incontestáveis a um ente como Estado pode provocar como consequência a construção de um poderoso leviatã, um monstro, um monstro, se a gente pensar nas formulações de Thomas Hobbes, que consome todas as liberdades individuais, transformando-nos a todos em meros servos de um sistema. Eu não desejaria viver sob um regime desse. E o que você pensa disso? Essa é uma boa questão para reflexão histórica, não é? Convenhamos. Bom, aí eu tenho que abrir um parênteses. Porque esse poder, ele tem um limite sim. Esse limite é o povo. Pois, como sabemos, de acordo com o senso comum na ciência política, que todo o poder emana do povo para o povo. Mas, para isso, é preciso haver um despertar de consciência. E esse despertar de consciência é adormecido nos regimes coletivistas através de uma intensa propaganda e pelo uso do poder através dos aparatos de repressão que são controlados pelo Estado. Quanto a essa ideia da questão da dominação mental, desta alienação mental, os meios utilizados são uma grande mídia que tem um alcance extraordinário e um poder de moldar o pensamento das pessoas. Theodor Adorno e Marx Horkheimer, fundadores da Escola de Pensamento Filosófico de Frankfurt, já denunciavam isso em meados do século XX. Eles cunharam um conceito denominado de indústria cultural para criticar a ideia e o poder dos conglomerados midiáticos globais que detêm um poder extraordinário de alienação. Isso é tão radical, gente, que às vezes nós temos um pensamento e esse pensamento simplesmente não é nosso. Ele foi implantado subliminarmente através da indústria cultural, através dessa alienação de massa, dessa cultura de massa. Então, os regimes totalitários, os regimes coletivistas, usam e abusam do poder da grande mídia, inclusive invertendo valores. Como a religião é um problema para o regime totalitário e coletivista, eles substituem a ideia do sagrado representado em Deus por mitos, representado na figura de um soberano. Isso ocorreu com Stalin, com Lênin, com Kim Jong-un na Revolução Chinesa, com Fidel Castro e Che Guevara na Revolução Cubana. E é muito usual, quando a gente observa a história, em todos os regimes coletivistas. Pessoal, cá entre nós, particularmente, eu não gostaria de viver sobre um regime desse que cerceia as minhas liberdades. Por isso, eu defendo o modelo liberal, o modelo de política liberal, onde há uma defesa explícita das liberdades individuais, da propriedade privada, e isso produz, em contrapartida, um nível razoável de liberdade. Isso não tem preço, pessoal. Bom, pelo menos para mim. E o que você acha disso? Acho que esta é uma boa reflexão. Mas voltemos à nossa análise para a conclusão do estudo sobre a Revolução Russa. Venham comigo. Bom, pessoal, o resultado de todas as reformas empreendidas pelo Conselho de Comissários do Povo foi a criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS, em 1922. Bom, a criação da URSS contribuiu para a efetivação de uma verdadeira cortina de ferro, que foi um termo que foi tornado público, que era uma crítica, uma grande preocupação, de Winston Churchill, dizendo que o Stalin tinha edificado uma verdadeira cortina de ferro em torno dos países membros do bloco socialista e que ele não pararia por ali e que ele faria de tudo para estender o seu domínio sobre outras nações na Europa. Inclusive, quando a gente observa a história, a gente percebe que essa política de Stalin, a despeito da queda do Muro de Berlim, se tornou uma realidade aqui na América Latina, inclusive com a criação do Foro de São Paulo, que defende a criação de uma grande pátria com um único exército e um governo único aqui nas Américas. Então, o projeto central do Foro de São Paulo é o Foro de São Paulo, que se constitui na união de todos os partidos de esquerda da América Latina, é a constituição de uma outra URSS aqui em terras latinas. Bom, pessoal, em terras latinas, mas com participação do Brasil. Inclusive, o Brasil, através de Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Henrique Cardoso e Fidel Castro, foram um dos fundadores do Foro de São Paulo. E o Brasil foi, inclusive, utilizando-se de uma soma inacreditável de recursos financeiros através da corrupção que alimentou boa parte do projeto do Foro de São Paulo. Então, o Brasil tem uma grande participação nisso. Eu não desejo, do fundo do meu coração, que o projeto do Foro de São Paulo evolua. E você? O que você pensa? Bom, pessoal, para concluir o nosso estudo, nós temos que lembrar que a tomada de poder pelos socialistas na União Soviética foi extremamente violenta, inclusive levando a uma guerra civil entre o Exército Vermelho comandado por Leon Trotsky e pelo Exército Branco, que era constituído pelos anticomunistas na Rússia, com apoio da França, Inglaterra, Estados Unidos e Japão. Bom, obviamente, o Exército Vermelho, que contava com o efetivo de 3 milhões de soldados, saiu vitorioso nesta guerra civil, consolidando-se, desta forma, a implantação do socialismo na Rússia. Logo a seguir, entrou uma fase bem mais radical da Revolução Russa com a tomada de poder por Stalin. Pessoal, Iosef Stalin concluiu todo o projeto, iniciando uma verdadeira caça às bruxas a todos os opositores do regime. Estamos falando de nada mais, nada menos que algo em torno de 20 milhões de conterrâneos mortos pelo simples fato de não concordarem com o regime socialista, ou de defenderem, ou de tentarem defender suas liberdades individuais, ou o modelo capitalista, ou seja lá o que for. Pessoal, eu parto de uma premissa bem básica para análise do modelo socialista quando me perguntam. Bom, a minha pergunta, a minha resposta é bem direta. Aí eu costumo dizer que um regime não pode ser bom se para ser implantado ele carece da morte de milhões de pessoas que se opõem a isso. Então, eu só acredito, eu só acredito e defendo um modelo, um modelo de governo, uma ideologia política que defende a liberdade, que, aliás, que é um direito inalienável e universal da própria condição humana. Bom, pessoal, eu espero que tenham gostado desta videoaula e eu peço que deixem um like neste vídeo e se inscrevam no meu canal. Eu os aguardo em uma próxima oportunidade. Até breve!